Música Ela tá viciada em mexer Ela tá viciada em fazer O bumbum bater, o bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver Ela tá viciada em mexer Ela tá viciada em fazer O bumbum bater, o bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver Quando ela chega o baile para só pra ela mexer Vai com o dedinho na boca, desce e sobe e enlouquece Essa menina é fogo, ela tá viciada em fazer Mãozinha no joelho e dedinho na boca Pro bumbum bater, o bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver O bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver O bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver O bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver Música Quando ela chega o baile para só pra ela mexer Vai com o dedinho na boca Desce, sobe, enlouquece Essa menina é fogo Ela tá viciada em fazer Mãozinha no joelho E dedinho na boca Pro bumbum bater, pro bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver Pro bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver Pro bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver Pro bumbum bater Vai descendo até o chão que eu quero ver